Oi gente, linda, tudo bem com vocês? Gente, eu estou aqui na casa nova que eu vou mudar pra cá porque meu pai mora em Santa Ana do Alagoa Normalmente Santa Ana do Alagoa, meu pai trabalha aqui, né? E nós vamos mudar pra cá e eu vou fazer e mostrar pra vocês a limpeza Como eu vou limpar aqui porque esse aqui está uma sujeira Mostra aí isso Olha a situação disso aqui, gente Vamos ter que limpar, né? Bora, vamos Boa noite Minha gravadora, que é minha mana, né? Olha a situação de pescado Será que você tem condição, gente? Tem que limpar, né? Vamos, dois queijos Minha puta, rapaz, não pode Minha puta, rapaz Minha puta, rapaz, 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 Tchau. 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 Também a janela. E agora parque né. Vamos limpar faitesinho. Porque nós estamos querendo me dar. Eu não sei o que é a entrevista. Certo né. Mas não estamos limpando assim. Para dar ajustamento. Só chegar com a modula. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem quiser que ela volta mais com vídeo de faxina, é só comentar aí embaixo que ela vai responder todos os comentários. Ah, eu esqueci de falar também, vocês tem que assinar o sininho das notificações para aparecer sempre direto na tela do celular, quando tiver vídeo novo dela, para vocês não perder nenhum. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Depois dela enxugar aqui, ela vai faltar sua área, aí eu não sei se ela quer limpar ou se é a mãe, se é o tio ou se é o Johnny. Eu só sei que eu não vou limpar porque eu to gravando, mas não é preguiça não, gente. Olha a gente, só pra ele, a gente não vai se solucionar o canal, ai meu deus. Tá muito claro, né, aí o cara vai pra ela, a gente vai gravar, mas vamos gravar, se der, eu acho que lá fora não vai dar a gente pra mostrar, porque o tempo tá muito claro e tem um pouco de sol, porque aqui choveu hoje de manhã cedo, aí eu não vou saber se vai ter como ou não, né, gravar, porque a iluminação tá péssima lá fora. tá muito claro, aí não vai aparecer aquela gravação assim, vai aparecer mais tipo assim no sol, entrando dentro do celular da câmera. Mas qualquer coisa, se der tudo certo, ela vai gravar assim lá fora. Se não der, vocês entendem, tá? Aí, se vocês quiserem que ela faça parte 2 limpando a casa, vocês comentem aí embaixo, ela vai responder todos os comentários de vocês. Aí, gente, pra vocês verem que aqui é uma fazenda, que é onde ela vai morar, aí, ó, os pés de árvore. Ali dá pra mostrar o bundilhado, mas não dá pra mostrar tudo. É cavalo, é, uns dois cavalos ali. Aí, se vocês quiserem também que ela mostre alguns gatos depois, ela vem aqui no canal e mostra. Ó aí, onde que ela vai limpar é essa área e a outra ali. Só as duas áreas que ela já terminou lá dentro, aí só falta aqui fora. Ó, as cofazinhas correndo. Bastante feriente, né, gente? Por isso que tem que tá muito... ó, a gente... Seis assim. Um, a gente vai Спасибо. ... E aí... 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 Bom, gente, essa área aqui é onde vai ficar o carro do meu pai, né? Por isso que é piso grosso. Eu acho que é assim que se fala, né? Piso rio. Por isso que ela é assim. Agora está a da lei de cerâmica. O que eu fiz ali é... Olha o nome do pai. Essa é a finalidade que eu vou ter. Eu vou ter aqui uma música. Olha, gente, que linda essa vista aqui, né? Olha ali os cavalos mostrando. Gente, aqui tem pé de irmão, pé de mãe. Não dá pra mostrar muito, não, os cavalos, não. Dá de ver muito, não, porque eles estão muito longe e o reflexo do sol está... Olha, você está vendo o rabinho ali balançando? Pode saber que ali, bem ali, é dois cavalos. Dá o zoom lá neles, cadê? Olha lá, ó. Falei? É o rabo, não. É a cabeça, estava balançando. Ai, meu Deus. Olha, gente, aqui. Gente, aqui tem duas... Duas regais, né? De entrar aqui, né? É. Você está vendo ali? Aqui, cachorro grande. Não é dela, não. É do vizinho. Mas pensando cachorro grande, gente. Deu. Vai ser, né, seu filho? E ali é a casa do vizinho. E eu acho que mora também a minha mãe ali. Eu creio que é o vizinho e a vizinha. Eu não sei. O cachorro está brincando lá. Ah, mãe, eu gostei dele. Ele é fofinho. Ele é a cor do Duque, né? Todo cachorro da cor do Duque é terrível. Gente, se vocês quiserem que o Duque apareça no canal, vocês dão o amei aí. Apareceu o cachorro da minha irmã, né? Aí vocês comentam aí, amei, gente. O cachorro é terrível, gente. Danado. Atentado. Se vocês verem. Ninguém é... O cachorro mais terrível eu acho que tem na parte da terra. Porque aquele ali é atentado. Aquele ali morre dos prelitos da minha avó. Ranca a roupa do varal, pula nos outros, pula de barra da pia. Gente, vocês veem o tamanho da canela do cachorro, você fica de calcular com aquele cachorro. Ele está até a canela grande, mas a reba tem... Ele é todo manhôzinho, gente. Ele é só atentado. Vou pausar aqui um pouco, gente. Para o vídeo não ficar muito grande, para vocês assistirem todos. Está vendo aí o que ela está limpando? Essa doida. Gente, olha a situação disso aqui, gente. Tem que passar a cadeira dentro. Está chegando. Ai, meu, pior que eu estava lendo estranho. Cuidado, mana, para não cair no olho. Isso é isso aí. Bicho, mano, ainda tem essa proteção toda. Tem, gente, né? Pronto, gente. Vou gravar só uma parte, porque eu já sei o perigo aí. Porque esse estranho aí é perigoso cair no olho e eu ficar ruim da vista. Rui não, aliás, cega. O que você vai falar aqui? Olha aqui, goiaba. Engraçado, né? Tô. Ele é torto, gente. É deficiente. Olha aqui. Vou pegar para vocês verem. Olha lá, gente, as vacas lá, ó. Não sei se vai dar para vocês verem. Dá um zoom aí, mano. Bora ver. Tem um rabo bem balançando. Olha lá, gente, as vacas. É o rabo dela. Tem outros ali. Olha, gente. Balança, balança. Mostra ali, mano, as coca. Olha lá, gente. Vocês estão enxerrando ali, ó. A coca. São as cocazinhas. Coca. Olha. Três. Bora, amor, continuar a faxinha, né? Porque, gente, já tô cansada. Já tô limpando essa casa. Já tô cansada, né? Ai, eu caio escuro do meu pé. Olha aí, gente. Ai, vocês comentam aqui se vocês querem que minha irmã apareça aqui no canal mais vezes, tá? Gravando. Se vocês quiserem que ela apareça, eu vou fazer um vídeo. Ninguém quer não. Deu mais ela, viu? Ninguém quer não. Né, gente? Falei que ninguém quer ver meu rosto. É porque, gente, ela tem vergonha, sabe? Se tiver 200 comentários, eu apareço. Se não tiver, não aparece nem a pau, Jornal. Não. 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 Arruma lá, goiaba. Arruma lá, goiaba. Olha. E daqui a pouquinho eu volto. Gravado deitado. E agora eu tô gravando em pé a câmera. Por causa que o banheiro aqui, ele é um pouco estreito. Não tem nada não, né? Não. E aí Não tem nada não, né? Então gente, é isso Deixa o like se vocês gostaram do vídeo Se inscreve no canal Gente, deixa bastante like Pra ter o segundo vídeo Da paixão aqui na casa Então gente, é isso Um beijo pra vocês que estão se inscrevendo no canal E até o próximo vídeo